Pessoal, Fábio Marcioni, canal Golden Puff. Gente, Burley com Darkfire Kentucky. Olha, dá uma combinação potente. O tabaco de hoje tem essa fama de ser uma mistura para aqueles que têm coração forte. É uma idealização escocesa fabricada por alemães. Então, vocês já imaginam, né? Essa aqui mesmo é a Stirling Flake, o Retrace. Vamos ver? Charles Retrace. Olha, era uma pessoa humilde. Cidade escocesa de Perth. Perth fica mais ou menos uma hora da capital da Escócia, que é Edinburgh. Ou, como eles dizem por lá, Edinburgh. Bom, o Charles Retrace, ele nasceu em 1880 e adquiriu conhecimento sobre tabaco, sobre misturas. Porque ele trabalhava numa tabacaria lá, numa fabricante de misturas, próximo lá de onde ele morava. Além por... Chamava-se Fair Weather Tabac Fabric. Tabac Fabric. Fair Weather Tabac Fabric. Uma coisa mais ou menos assim. E foi lá onde ele, enfim, começou a fazer as suas primeiras misturinhas. Em 1911 ou 1915, tem uma certa controvérsia aí nos principais artigos que eu li. Ele abre sua loja usando, então, o seu próprio nome. House of Retrace, né? E ele abastecia com essa loja com misturas da lavra dele, do trabalho dele, né? Que eram predominantemente inglesas. Mas tinha também os aromáticos para satisfazer a galera da época. Bom, rapidamente, com isso, ele alcançou uma notoriedade grande lá na região, na Escócia como um todo, né? Não só pela excelência das misturas que ele fazia, mas também pela frente da sua loja, sabe? Que era uma grande loja e que tinha, assim, no topo, estátuas de soldados escoceses, sabe? Eram os, agora eu não vou me lembrar, eram os Rylanders lá da vida, esses nomes escoceses, né? E ele tinha uma coisa que também caracterizava muito ele, que era, assim, uma certa... Ele tinha muita gentileza com os consumidores, ele sempre oferecia para as pessoas um fornilho, para as pessoas experimentarem as misturinhas novas que ele tinha, ou até mesmo outras antigas que aquele consumidor não conhecesse, né? Ele dizia que as suas misturas, né? As misturas que ele fazia, que o Charles Rattray fazia, eram temperadas com uma sedutora bondade, sabe? E que isso era muito apreciado pelos conhecedores. Bom, em 1964, o Charles Rattray falece e o filho dele, o Charles Rattray Jr., ele assume a tabacaria. Mas aí, em 1970, ele acabou vendendo, então, para a Robert McConnell of London, as misturas da linha Rattray, e aí depois a... Então, a Cole-Hassi-Copp assume a Robert McConnell e começa ela mesma a distribuir, inclusive, e passa a distribuir também para o mercado norte-americano. Bom, o fato é o seguinte, que a Rattray, a House of Rattray, fechou suas portas em 1981. Então, ela funcionou por quase 100 anos. A alemã, então, chamada Cole-Hassi-Copp, que comprou a Robert McConnell of London, ela reconheceu a importância do nome Rattray e das misturas idealizadas pelo Charles Rattray, né? E continuou produzindo essas misturas, né? Com as mesmas receitas, ou praticamente as mesmas receitas, né? Que o Charles Rattray aplicava nas suas misturas há praticamente por 100 anos, né? Vamos dizer assim, quase 100 anos, né? Bom, dá uma olhada aí nesse vídeo aqui, ó, que é da Cope Tobacos, da série Marcas Famosas, que tem mais curiosidade sobre essa renomada fabricante de tabacos alemã. Gente, vocês sabem que eu não aguento, né? Eu não aguento. Eu tenho que saber o que é esse nome, Stirling. Aí eu fui pesquisar, o que significa isso? Olha, Stirling pode ser castelo, pode ser cidade, pode ser matemática, pode ser motor, pode ser até corredor de carro. Stirling vale tudo. Mas eu creio que das várias vertentes que eu vi, algumas são possíveis. Por que eu digo isso? Porque Stirling é o nome de um famoso castelo que fica nesse condado de Stirling, que também é cerca de uma hora de carro de Edimburgo. E esse castelo foi muito famoso porque ele foi palco de grandes batalhas nos séculos XIII, século XIV, que envolviam figuras conhecidas, aquele William Wallace, sabe? Tem até filme. E o Robert DeBruce, que também tem filme. Então, esse era o castelo que fez com que as lutas, enfim, fossem intermináveis. Aquela loucura lá dos grandes exércitos invasores da Escócia. Os séculos XIII e XIV, final do século XIII e meados do século XIV, é uma época conhecida como a época de tentativa de independência da Escócia. Bom, como vocês sabem, não rolou, né? Onde a Escócia faz parte do Império Britânico e também lá, enfim. Isso foi em 1296, 1357. Então, finalzinho do século XIII, até metade do século XIV. Bom, Stirling também é um motor. Pois é. É um motor, é um motor meio... Ele é conhecido, sim, como máquina térmica. Eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Ele usa gases como fonte de calor. Para mim, ele é uma máquina a vapor, me pareceu, sabe? Inventado por escoceses, né? E um escocese com esse nome... Na verdade, o cara se chamava Robert Stirling. Dizem que não pegou porque ele não é muito confiável, enfim, não tem um ritmo lá muito confiável. Mas é um motor e é reconhecido bastante como essa engrenagem, essa engenhoca aí a vapor. Mas Stirling foi o sobrenome de um famoso matemático lá do século XVIII. E esse cara, esse cara chamado James Stirling, ele desenvolveu uma constante, uma fórmula lá, que faz com que você calcule números fatoriais. Vocês lembram disso? Número fatorial, aquele ponto de exclamação. O que eu sei é que o 5 fatorial dá 120. Isso eu sei. Então, mas como você começa a calcular grandes fatoriais, vira um número complicado, ele encontrou essa aproximação de Stirling, que é usado aí na matemática, pelo pessoal que manja disso. Bom, mas Stirling também tem a fama de ser algo... ser um tabaco intenso, corpulento, peso pesado em matéria de tabaco, trouxe de coração forte. Aviso que é dado até mesmo na lata, ou em alguma das latas. Bom, então vamos ver qual que é dessa misturinha aí, o Stirling Flake. Mas antes da gente ver... Ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. A ficha técnica. Bom, o produto então chama-se Stirling Flake, da série Retrace. A fabricação hoje é da Cop Tobacos, antiga Colrassi Cop, alemã. E o blend, a mistura, é um Weibur, Virginia Burley. E os tabacos são Kentucky, Burley e Virgínia. O corte é um Flake. E a latinha, essa latinha aqui normal, que a gente conhece, a latinha redonda. Tá vendo? A minha não tem nem nada dizendo aqui. Mas ela tem muita coisa aqui atrás, que eu vou dizer pra vocês. Stirling Flake é uma corpulenta mistura pra cachimbeiros experientes que podem apreciar a intensidade de um Flake inglês. Iguais proporções de tabaco escurado ao ar com tabaco escurado ao vapor e com dark fire tabaco. Com tabaco dark fire. Dão ou criam essa... Criam esse peso pesado pra quem com um específico sabor. isso é o que diz na lata. Perdão. No site da Copa Tobacos diz a mesma coisa. Mas não outros. Não tem outros sites as descrições. E num deles diz assim que é um tabaco intensamente popular ou imensamente, eu prefiro dizer, né? Sem qualquer adição de aromatizantes e permite ao apreciador degustar as nuances dos próprios tabacos. E que Charles O'Trade ficaria orgulhoso em ver que sua companhia ainda vende tabacos como o Stirling Flake. Bom, dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Tabaco Stirling Flake de O'Trade. Olha só, gente. Stirling Flake. Stirling Flake. Tem aqui a descrição do que é o tabaco. A gente vai ver mais pra frente. Bom, vamos ver aqui. Vamos abrir essa latinha. Aquele barulhinho que a gente gosta. Vou soltar mais um aqui. Agora acho que já abriu. abriu fácil. Olha só. Já percebe que é Flake mesmo, né? Não tem dúvida. Deixa eu abrir aqui. Soltar esse lacrezinho. Fábio e sua habilidade manual. Mas está aqui. Está aqui. Olha só que Flake bacana, gente. Escurão. Ele tem um aroma já presente aqui, viu? Presente. Olha só. Vamos ver ele aqui na bandeja. Olha só, gente. Um Flake muito bem cortado. Fininho. Olha só. Os tabacos prensados, né? Aqui a gente já sabe que nós temos Kentucky, Burley e Virginia aqui nessa mistura. Temos os três. Não dá pra ver muito bem quem é quem. O tabaco é bem prensado, mas é um Flake muito bonito. E o tabaco é perfumado. Você já percebe aquela coisa do Kentucky aqui facilmente, sabe? Você percebe bem. Eu gosto muito de tabaco Flake por duas razões. Primeiro que você pode fazer assim, assim, dá uma torcidinha nele e, ó, puf no fornilho. Resolveu o assunto. E a outra é que você pode simplesmente, ao invés de fazer isso, você pode soltar um pouco, quebrar ele um pouco, né? Quebrar ele em pedaços menores e aí colocar esses pedaços no fornilho. Então você teria, vamos dizer assim, essas várias formas de formar o Flake que eu acho que dão muitas das vezes sensações diferentes, sobretudo no tempo da fumada. Legal? A umidade, gente, olha, tá maravilhoso. Vocês viram que soltou fácil, tá muito bom. Então agora é vê-lo no fornilho, esse Stirling Flake Red Tries. Minhas impressões. O aroma. Olha, a gente abre aqui a latinha, ela vem bem embalada, como vocês já viram. Tira papelzinho. Olha, o aroma que vem pra mim, o Tabato em Flake, ele mistura muitos os aromas, né? Então eu consigo perceber só algumas nuances, eu pelo menos. O que você, o que você sente é uma coisa, como se fosse uma amêndoa torrada, sabe? Uma amêndoa tostada, sabe? Aquela que você põe na frigideira. Agora, você percebe também chocolate amargo. Isso eu sinto bastante. Daquele bem amargo, sabe? Aquele chocolate 99%, sabe? No fundo, é, mais ao fundo, assim, você nota uma certa grama, sabe? É uma grama mais rançosa, sabe? Ela não é intensa, mas ela é perceptível. Então esses são os aromas, mas vocês vão perceber muito essa, eu acho, pelo menos, essa amêndoa tostada e o chocolate amargo. E os sabores? Peraí que eu vou tocar fogo aqui no meu cachimbinho. Peraí. Gente, o sabor. Olha só. Primeiro o cachimbinho, né? Olha esse Peterson, gente. Eu adoro cachimbo de merxão. Acho que eles são ótimos pra fumar, assim, quando você não quer ter, você tem dúvida se o, se algo tá contaminando ou tá deixando outros aromas, outros sabores no fornilho, você pode tirar muito a dúvida com o merxão. Eu sempre fumo merxão em tabaco que eu não conheço. Fumei depois ele em braia, tá hoje por acaso tô usando mais uma vez o merxão. Mas é muito bacana, é um queimadão, tá vendo? Olha que bacana. O Peterson aqui tá meio apagadinho, Não sei se dá pra ver aí, eu tô com o dedo em cima, E piteira pelipi, gostoso esse cachimbo aqui. Bom. Olha, o que você vai sentir é a mesma coisa que eu percebi ali no no sabor, no aroma, sabe? É uma coisa, peraí. O que você vai perceber é essa amêndoa tostada, sabe? E é gozado porque é uma amêndoa salgada, eu percebo um pouco de sal nessa mistura, sabe? E aí e ela é como se fosse amêndoa salgada, tostada, ligeiramente defumada. É aquele defumado mais de bacon, não é aquele defumado de madeira, sabe? Mas você percebe o defumado sim. Hum. Mas em termos de sabor, é o que eu consigo perceber. É só essa amêndoa tostada, salgada, ligeiramente defumada, sabe? Eu não sinto nada diferente disso por todo o fornilho. Agora, traz uma picância leve, aquela picância que se acumula no meio da língua, sabe? E ela é até persistente, ela é leve, mas ela tem uma certa, ela tem uma boa persistência, um retrogosto que fica na boca, sabe? Olha, olha, ela vai se acentuando, sabe? Ela vai se acentuando, ela não fica intensa, mas essa picância vai se acentuando sim, sobretudo no retrogosto. E a queima? Bom, gente, como vocês viram, como vocês viram na bandeja, é um flake sensacional, sensacional. Eu acho o corte em flake muito legal, porque você pode fumar tanto o flake inteiro, quanto você pode deixavar ele, dar uma despedaçada lá e fumar em pedaços menores, né? Eu acho bem bacana isso. Eu gosto muito em flake, flake inteiro. Eu acho, eu gosto muito, para mim, me agrada muito o ritmo da fumada. Às vezes, acaba demandando mais relax. Espera aí. Então, você pode despedaçar o flake em pedaços menores, você vai ter uma fumada mais fácil até de controlar, mas o flake ele é muito gostoso. Eu acho que em ambos os casos, acende bem, acende fácil, ele queima de forma homogênea. Agora, precisa lá, no flake, precisa tomar um pouco mais de atenção, senão você vai ter que reacender mais, mas também, o que importa? Agora, é um tabaco que para mim não tende a se incomodar. Ele tem a picância que vai para o centro da língua, mas não é um tabaco que eu acho que vai queimar quente. Tudo bem, Merchan, ele vai sempre queimar mais frio, mas não é um tabaco que vai esquentar muito e acho que na língua, tirando, como eu disse, essa sensação da picância, eu também não acho que vai comprometer muito assim, não. Minhas impressões gerais, assim, gente, é um tabaco para mim, de intensidade de sabores, é médio, médio, mas corpo e nicotina é um tabaco bem corpulento e com bastante nicotina, é um tabaco que enche a boca e você percebe a nicotina dá aquela secura na boca, fácil, fácil, sabe? Hum, assim, em suma, os aromas, aquilo que eu falei para vocês, uma amêndoa tostada, sabe, e chocolate amargo, isso é bem perceptível, tem lá um gramíneo mais denso? Tem, mas é mais ao fundo. Já em termos de sabores, aí eu senti bem essa amêndoa tostada e ela é salgada, sabe, com um razoável defumado, é bem interessante com um bom retrogosto que ao correr do fornilho ela vai ficando mais picante, mas não é uma picante assim que você chega a perceber assim muito, que ela chega a ser muito notada. Agora, em termos de intensidade, é o que eu falei, em termos de sabor, eu achei médio, não é um tabaco lá muito saboroso, não é nada de mais nem nada de menos. Agora, ele é um tabaco corpulento e um tabaco com bastante nicotina. Você percebe a nicotina, ela se acumula na sua boca, no meio forneiro você já começa de fato a perceber essa intensidade, pelo menos para mim, não parece isso, que é um tabaco com teor de nicotina bem mais acima do que o médio indo quase para um tabaco intenso, sabe? Não dá para comparar, por exemplo, pelo menos para mim, não dá para comparar com uma corda brasileira, um bom arapiraca, um bom poço fundo, dá um banho nisso aqui, mas banho, são muito mais intensas, tanto em termos, sobretudo em termos de nicotina, pelo menos para a minha avaliação. Para mim, olha que eu gosto de um tabaco com mais intensidade, eu gosto de uma misturinha mais intensa, mas essa é um fornilho e sabe, tá bom, depois, não sei, aí depois não cai bem, não me animou assim, sabe? assim, embora seja uma mistura intensa, realmente, o cara precisa ter um coraçãozinho forte, precisa gostar de uma mistura mais porrada, perdão, precisa gostar de uma mistura mais intensa, eu acho que fica muito longe das nossas cordas, isso eu acho que fica. bom, gente, então é isso, para essa mistura a Stirling Flake da linha Retrace, gente, eu vou dar duas, duas de quatro estrelas para o meu grupo de virgínios, legal? Então, gente, foram essas as minhas impressões sobre a Stirling Flake da linha Retrace, produzida pela Cop Tobacos, e com isso, gente, eu espero o quê? É, é isso mesmo, que o nosso prazer seja sempre, cada vez, mais prazeroso. Obrigado, abraços, e até a próxima.